O mar vai ser o grande protagonista na agenda da sustentabilidade e do combate às alterações climáticas. Bem-vindos à Economia Azul, desafios e oportunidades para Portugal, um ciclo de workshops organizado pelo BBVA e o Collab Mais Atlântico, com o apoio do CEIA e da UN Global Compact. Entre fevereiro e junho de 2022, cinco workshops temáticos vão ser palco para debater os desafios e as oportunidades de diferentes áreas dinamizadoras da Economia Azul. Fevereiro, Lisboa. Energias Renováveis Oceânicas. Março, Aveiro. Descarbonização, Digitalização e Circularidade. Abril, Faro. O mar e os sistemas alimentares sustentáveis. Maio, Matosinhos, Cidades Costeiras. Junho, Lisboa. Economia Azul Integrada. No final deste ciclo de workshops vai ser apresentado um manifesto com recomendações e ações prioritárias para potenciar a economia, com foco no mar, na sua proteção e sustentabilidade. Acompanhe-nos em economiazul2022.collabmaisatlantic.com. Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos àquele que é o segundo workshop de um ciclo de uma iniciativa Economia Azul, Desafios e Oportunidades para Portugal, que está em organização do BBVA e do Collab Mais Atlântico, com o apoio do CEIA e da UN Global Compact. No primeiro workshop, que aconteceu há exatamente um mês, falámos sobre energias renováveis oceânicas e hoje vamos então falar sobre descarbonização, digitalização e circularidade. Estamos aqui em direto para quem nos está a seguir online e aproveitar para dar os bons dias também a quem está conectado por streaming. Temos aqui também presencialmente alguns convidados das empresas, do mundo académico, do setor público, mas a quem nos está a seguir por streaming. Obrigada pela vossa presença, já sabem que a vossa participação é também muito importante, queremos que seja ativa, portanto vão colocando questões. No final da mesa retonda vamos ter um espaço dedicado para responder às vossas questões, mas e eu que estamos aqui em Aveiro, prometemos que este ciclo de iniciativas Economia Azul ia correr o país de norte a sul. E portanto aqui estamos em Aveiro, no Ecomar, neste fantástico espaço que é também um exemplo de investigação, de tecnologia e portanto um agradecimento à Universidade de Aveiro por nos acolher. E um agradecimento também muito especial ao Porto de Aveiro, aqui na pessoa da sua presidente, Fátima Alves, bom dia, muito obrigada por a ajuda que nos deram na realização deste workshop e por isso deixava justamente em si esta nota de boas-vindas deste arranque daquele que é o segundo workshop, onde vamos falar sobre descarbonização, sobre digitalização, sobre circularidade e acho que estamos todos muito expectantes. Muito obrigada, muito bom dia a todos. É um prazer para o Porto de Aveiro receber e acolher iniciativa como esta que hoje estamos aqui a assistir. Para o Porto de Aveiro é um eixo fundamental esta ligação à inovação, à investigação e ao desenvolvimento e por isso também faz todo sentido que o Ecomar, estando dentro da área de jurisdição do Porto, seja a área e o local privilegiado para este acontecimento, este evento. Também dar aqui as boas-vindas a todos os parceiros que estão sempre connosco nestas temáticas da digitalização, da descarbonização, da circularidade, porque o ecossistema portuário é vasto e ele só terá sucesso nos seus desafios e alcançar os seus desafios contando com todos os parceiros que sempre nos acompanham, as empresas, os operadores, todos que estão no ecossistema. E por isso, boas-vindas a todos, muito grata também ao BBVA e ao Colab Mais Atlântico, que logo de início que nos colocaram a questão, nós dissemos logo que sim, não fazia sentido que assim não fosse, e para desafios futuros estamos cá também. Muito obrigada. Obrigada a nós. Isso mesmo, temos aqui também os organizadores presentes, temos hoje connosco o CEO do Colab Mais Atlântico no Morense, temos o diretor de empresas do BBVA, Rui Costa, e temos também o Walter Crisóstomo do CEIA. Vamos então, para quem acompanhou o primeiro workshop sabe que contamos sempre com uma participação especial da UN Global Compact, que a parte do CEIA são os dois grandes apoios que temos nesta iniciativa. Hoje temos connosco, como keynote speaker, Susan Johnson, que não está aqui porque está em Nova Iorque, mas ela vai partilhar connosco aqui também algumas mensagens muito importantes para o debate que queremos hoje ter neste workshop. Susan, boa tarde. Boa tarde, todos. Obrigado muito por me convidarem a este especial reunião, como parte de uma série para discutir a boa economia, e hostilada por nossos bons amigos no BBVA e nossos parceiros no Colab Mais Atlântico, CEIA, e nós mesmos, a UN Global Compact. I'm Suzanne Johnson, and I work with the Ocean Stewardship Coalition at the UN Global Compact. And the Global Compact, as you may know, is chaired by the UN Secretary General António Guterres, the former Prime Minister of Portugal, of course. And the UN Global Compact works for global solutions by working hand-in-hand with the private sector and in collaboration with governments, science, and NGOs. So we're on the run-up, as we all know, to the UN Ocean Conference in Lisbon. And there's a growing awareness that we need to scale up ocean solutions to address all 17 of the Sustainable Development Goals. And to do this, we really need to better understand the critical role that ocean industries play. You know, we're going to need to feed a growing world. We're going to have a billion more people in the world. We're going to need more energy. We need to carry more good as trade expands. And we need to develop new industries as the world uses up its land. We're going to increasingly turn to the ocean for new innovation, new pharmaceuticals, floating factories, infrastructure, aquaculture. And we also need to address the triple crisis of climate change, nature loss, and pollution within our oceans. And while we take more from the ocean, we need to do it in a way that doesn't impact its long-term health or the people working in and around the ocean. So companies and financial institutions are going to play an enormous part in shifting ocean industry capex to a more sustainable ocean economy. You know, when we think about SDG 14, life below water, the funding to achieve those goals has been entirely inadequate. The UN estimates that SDG 14 needs $175 billion annually spent, and of which, of that $75, only $25 is currently being spent. And of that $25 billion currently being spent, the private sector only accounts for 8% of that. And that is very limited to the other goals. So given how limited the private sector spending is on a sustainable ocean, we really need to get more involved. And one of the challenges we see in accelerating blue finance is a lack of awareness about what actually is sustainable ocean business opportunity. And related to that lack of awareness, we also have a lack of universal blue standards. And this lack of awareness and standards creates risk. And that risk slows blue economy growth. So at the Global Compact, we're working with organizations, many in the room today, such as the extremely important ports in the room today, and policymakers to address both awareness and global standards to help give confidence to the markets to fund sustainable blue CapEx. And one of the tools that I wanted to talk about that we have to help companies and investors understand what actually is sustainable with regards to the ocean is the sustainable ocean principles that the UN Global Compact put out. And the principles, they're a framework for responsible business practice within the ocean. And the sustainable ocean principles are a way for companies to assess their impact on the ocean, but also to signal their sustainability strategy with regards to the ocean. The principles, which are built on the UN principles around human rights, environment, labor, and anti-corruption also help to advance the SDGs through the lens of the ocean. There's nine principles, and they cover three areas. One is ocean health and productivity. So they consider how a company's activities impact the ocean. And also on the upside, what are sustainable business opportunities that are available? They look at governance engagement. So they ask companies to ensure they're complying with relevant regulations, laws, and rules. But they also encourage the support of developing new standards and rules within the ocean. And we really need this because, as you may have heard, some liken operating in the ocean to the Wild West. And data and transparency is the third area because, as you know, we know less about the bottom of the ocean than we do about the surface of Mars. And so the principles encourage data sharing within industry and being more transparent about ocean-related activities. But to help companies adopt the principles, the Global Compact has set out a set of industry-specific guidances. We've put them out for industries such as shipping, fisheries, aquaculture, offshore renewables. And now we're seeing that ports are really rising on the global ocean agenda. They're a node and a nexus for sustainability, as well as our economies. And we're currently in the process of producing a set of guidances on the best sustainability practices for ports. So this set of guidance for ports can help ports, you know, help ports adopt sustainability practices. And they also help financial institutions, well, as well as insurers, do their due diligence on sustainability around ports. And they can also help policymakers in understanding the challenges and opportunities and the regulations and standards in the sector. They build on existing best practices in the ports and also what is already out there because there's a lot of work being done by ports around the world to try to achieve more sustainability. Our working group is composed of Global Ports experts. And so for many of you in the room who aren't already involved, please do reach out because we would really welcome your input. In fact, it may be essential on the run-up of the ocean conference as we develop this work. What we're seeing, although the work is going on right now, is a number of cross-cutting themes emerging. I wanted to highlight just a two, finance, as well as the just transition and resilience. So in terms of finance, ports offer so many opportunities for private finance to lend and invest in a sustainable, nature-positive, and just way. You know, banks, insurers, and investors can seek out better and best practices in social and environmental aims across the port sector. Ports, as we know, are a nexus of our systems, and they're absolutely critical to the flourishing of society and economy. They're gateways for development, development, global trade, and maritime innovation. They're influential on the land and sea communities that they touch. They're clusters of economic activity, and they're hubs for sustainable maritime innovation. They become a key part in development strategies in many countries. So currently, ports are experiencing an inflection point in their relationship with climate and the environment. And there was a survey done recently of financial institutions who are active in port environment activity, and they identified some of the key trends that they see over the next 10 years. First is, as we know, decarbonization, port decarbonization of their own operations, but also for visiting ships. And then also, there's a trend about more stringent environmental regulations around wastewater and other pollutants. Financial institutions are seeing greater investment in infrastructure in ports around the world, and you think about the Belt and Road Initiative, the U.S., and many other countries who are investing in infrastructure. A big one is climate resilience and how ports operate in the face of sea level rise. And then, of course, greater use of data and automation to improve efficiency. So financial institutions have a clear need to focus on organizations and ports trying to make changes to their business-as-usual approaches in the port sector. So you think about activities that they can finance, such as embracing innovation in fuels, efficiency, power generation, waste reduction, and encouraging social sustainability for the communities around major ports. But related to the good finance opportunities in port development, we're seeing another theme emerging, which is around building ports resilience. Resilience is another major area of concern and cuts across environmental and social sustainability. You know, we've seen through COVID, through energy shocks, you think about in the U.K. and Brexit. And all of these shocks are showing that a lack of resilience in ports can lead to ripple effects that run through our economies and societies. We also need to acknowledge that ports are facing multiple transformations. Decarbonization, smart ports, increased desire to be environmentally and socially sustainable. and on the very top of that, how do ports thrive within a rapidly changing climate? So resilience, we think about resilience, and this is coming out in our work as a framework that can bring these challenges together and the outcomes we want to achieve. So many of the challenges are related to the pressures of the environment, pollutants, carbon, other environmental impacts. And if ports don't manage these impacts, then increasingly, they'll be subject to the shocks and stresses. and that will impact their ability to function. But also, ports will face huge challenges too if they're not able to properly manage social relations with workers or communities. And going forward, we actually hope to see ports really involved in solutions around managing the pressures of environment, but as well as the social aspect of sustainability in their communities. We could see them also being very involved in the regeneration of the biosphere, you know, starting to make up for the depletion of the ocean. So all of this feeds into a social paradigm as well and the need for what we call the just transition. And that means emphasizing the role of peoples and workers as ports develop going forward. Ports need to tap into the social agenda as well. So to finish, our ports guidance, which is underway, is one tool to reach a better understanding of sustainable opportunity in the port sector. At the Global Compact, we have a whole suite of initiatives to address tools for funding for a sustainable ocean and around ports. Please reach out and let me know if you'd like to be part of our working groups and to contribute and comment on our work. And we very much look forward to working with you more on the run-up to Portugal and the ocean conference and certainly there in June. Thank you so much. Thank you, Suzanne. E se alguém de facto se sentiu convidado e entusiasmado para conhecer mais do trabalho do UN Global Compact, o Walter Crisóstomo que está aqui trabalha muito de perto com toda a equipa nomeadamente com a Suzanne. Portanto, podem depois no final conversar com ele para saber como é que podem fazer para ter mais informação deste trabalho de resto extraordinário que a UN Global Compact está a fazer. Vamos então agora ao nosso painel, ao nosso debate. A Economia Azul Desafios e Oportunidades para Portugal é assente nesta missão de juntar os protagonistas daquilo que são os motores da Economia Azul Portuguesa e eles são as empresas, é a universidade, é o setor público também, são os órgãos decisores e hoje temos isso tudo nesta sala e portanto temos aqui um painel muito rico. Vamos, como eu vos disse, o tema de hoje é descarbonização, digitalização e circularidade, mas vamos assentar esta trilogia naquilo que é o papel dos portos e dos transportes marítimos na transformação então da Economia Azul e temos nada mais, nada menos do que três portos e os três importantíssimos, temos como já sabem a Presidente do Porto de Aveiro, a Fátima Alves, mas temos também o Direto de Desenvolvimento e Sustentabilidade dos Portos D'Oro, Leixões e Viana do Castelo, Hugo Lopes, bom dia e obrigada Hugo, e temos via streaming José Luís Casos, ele que é o Presidente do Porto de Sines e Algarve, não sei se podemos ter aqui, não podemos neste momento ainda ter uma imagem do José Luís Casos, mas vamos já ter em breve. Tem, como dizia, também a parte das empresas e temos aqui uma empresa de referência, a Prio, o Emanuel Proença, que é o CEO da Prio Bio e da Prio Supply e temos então também esse outro eixo tão importante que é o eixo público, que são as entidades reguladoras e decisoras, neste caso temos a DGRM, a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e temos o seu Diretor-Geral, José Casos Simão, bom dia e muito obrigada por ter também aceito o convite para esta conversa, para este debate. E o meu cúmplice para esta moderação, Mário Vieira, do Colab Mais Atlântico, Mário, bom dia. A nós cabe-nos a missão de, com tão ilustres participantes e numa altura em que, se os portos sempre estiveram na agenda, criaram aqui ingredientes adicionais e eu diria quase que mediáticos por boas razões, eu acho que por razões de oportunidades, a nós vai caber-nos conseguir numa hora, de facto, fazer este delivery e para isso, Mário, partilha connosco que eixos estratégicos vamos querer ter abordado ao fim desta hora de conversa. Obrigado, Andréia. Muito bom dia a todas e todos. Efetivamente, os portos portugueses já não são simples locais de movimentação de cargas, estando a transformar-se em autênticos hubs multimodais com fortes ramificações para outros setores, como a energia, a aquacultura, a construção naval, entre muitos outros. E é por isso mesmo fundamental discutirmos o papel dos nossos portos na garantia de sustentabilidade da economia azul. Neste contexto, esta nossa mesa redonda pretende abordar quatro eixos fundamentais, como a Andréia disse, enquadrados com os desafios e oportunidades que nós antecipamos para os portos nacionais. No primeiro eixo pretendemos abordar a descarbonização e transição energética no contexto nacional do ecossistema portuário. O segundo eixo analisará a influência da circularidade enquanto aspecto promotor de eficiência e sustentabilidade do setor. O terceiro eixo focar-se-á na digitalização como meio para a flexibilização do setor e para o aumento da eficiência e segurança de processos logísticos. E, finalmente, o quarto eixo focar-se-á na avaliação integrada do impacto deste setor no crescimento da economia azul em Portugal, por um lado, e analisará ainda as fontes de financiamento que são necessárias para suportar as transformações em curso. Andréia. Obrigada, Mário. E vamos, então, sem mais demoras, começar justamente pela concretização da descarbonização e da transição energética no contexto nacional do ecossistema portuário e começava com o José Simão. A importância da economia azul para a transição sustentável está muito patente nas políticas da União Europeia, quer seja no Blue Grow, no Atlantic Action Plan, que contemplam áreas de atuação integradas como o shipping, a produção renovável, a alimentação sustentável. Na sua opinião, como é que Portugal tem respondido aos desafios da União Europeia, mas mais importante é o que é que podemos fazer para ultrapassar o que possam ser os obstáculos e acelerar-nos ainda mais essa transição? Bom dia. Obrigado pelo convite, a organização, e é um prazer estar no Porto de Aveiro e na Acalmar. Bom, nós quando olhamos para estas temáticas temos que perceber que Portugal tem aqui um contexto diferente dos outros Estados-membros. porque é um país atlântico com uma fachada atlântica enorme e com um mar que representa cerca de metade das águas da Europa. Portanto, coloca-nos como Estado-membro num posicionamento completamente diferente de outros Estados-membros que alguns deles a Neymar têm. Pergunta-me, temos feito bem o nosso trabalho? Sim, julgo que temos feito o trabalho que está ao nosso alcance fazer e estamos no bom caminho. Os desafios são imensos, como referiu, a dinâmica europeia da Comissão e também da IMO que regula estas matérias é muito grande. Temos desafios enormes pela frente para 2030 e para 2050 com a neutralidade carbónica e aqui temos que atuar neste contexto nacional. Temos bons portos, temos portos principais e secundários e pequenos e temos um mar imenso. Eu talvez deixasse esta parte mais dos portos para já aqui para os meus colegas dos portos fariam a abordagem mais sobre o mar. Portanto, nós temos cerca de 58% das águas marinhas europeias aqui continentais e nessa medida temos grandes responsabilidades. Portanto, por isso, quando nós fizemos o primeiro exercício de ordenamento do espaço marítimo, deixámos logo previsto o caminho para termos preservação do mar em cerca de 14%, sendo que temos o target de chegar aos 30% em 2030, mais ou menos. e estamos a trabalhar nesse sentido. Desde logo, temos que rever a componente regulatória e legislativa, que já está no bom caminho e que facilmente pomos na nova tutela em cima da mesa para isso ter o seguimento necessário. Portanto, nós aqui, ao nível das áreas marinhas protegidas, temos duas organizações do Estado que têm responsabilidades. Aquelas que são as áreas marinhas protegidas junto à costa, que tipicamente até estão associadas às áreas protegidas em terra, o ICNF é a entidade principal, e depois, nas áreas marinhas protegidas offshore, é a DGRM. Portanto, com este objetivo, estamos a trabalhar no sentido de vir a aumentar a rede nacional de áreas marinhas protegidas, porque isso é o garante para termos esta resiliência do nosso oceano. Portanto, esta responsabilidade acrescida que Portugal tem de ter muito oceano, tem que ter instrumentos que permitam ter o mar resiliente e por essa via ter a componente de sustentabilidade associada, porque o oceano não pode continuar a acidificar, não pode continuar a aumentar a sua temperatura e temos de ter mecanismos para aumentar a construção, o nascer de recursos naturais, que é aquilo que nos dá depois a base de alimentação que vem do nosso mar. E manter o mar resiliente do ponto de vista também da componente atmosférica e do transporte marítimo, que ele é utilizado não só pelos navios que demandam os portos nacionais, como também somos uma área de atravessamento, quem vai para o Norte da Europa passa por aqui, quem vai do Norte da Europa para o Mediterrâneo passa por aqui e estamos sujeitos a toda esta pressão do transporte marítimo. O transporte marítimo per si, que se conjuga com os esforços que os portos têm que fazer, está também sujeito a um grande conjunto de medidas que têm que tomar e para controlar isso e para termos o nosso mar mais resiliente, temos duas ou três áreas em que estamos a trabalhar muito. Primeiro, temos que constituir aqui uma área de controle de emissões na nossa costa, isso é um ponto-chave que temos que fazer. E falaremos mais à frente. Exatamente. Nomeadamente. Temos que continuar a trabalhar com a Agência Portuguesa do Ambiente porque a componente de mar costa, a erosão costeira é um aspecto fundamental, aliás, temos um grupo de trabalho dedicado e que vamos fazer um plano de afetação que já está em curso para todas as dragagens que nós fazemos, não só ao nível dos portos principais como os portos mais pequenos, nós temos cerca de 23 portos que são responsáveis pelas dragagens, TGRM diretamente, ter instrumentos para utilizar todos os sedimentos que saem dessas dragagens e colocá-los e trabalhá-los ao nível do ordenamento da costa e alimentar a costa para combater a erosão costeira. E esse é um aspecto fundamental também. E depois, finalmente, temos trabalho ao nível dos instrumentos para, dentro dos portos, ter também estes aspectos de resiliência. Já vamos em mais detalhes justamente algumas dessas medidas. Fátima, os portos têm acesso a localizações privilegiadas no que diz respeito a recursos energéticos renováveis, pelo que não é descartar que estes possam vir implementar sistemas de produção e armazenamento de energia de fonte renovável. Eu pergunto-lhe, por um lado, se o Porto de Aveiro tem já alguma capacidade renovável implementada ou se tenciona a implementar essa capacidade num futuro próximo e, por outro lado, quais são os principais desafios a esta implementação nas áreas portuárias? Muito obrigada. A resposta mais direta é sim. O Porto de Aveiro tem, e o Porto da Figueira da Foz, não esquecemos que nós aqui somos uma administração conjunta nestes dois portos, tem feito o trabalho já há longos anos no que diz respeito à sustentabilidade ambiental e à resiliência. Chamava-se outras coisas daqui a uns anos atrás, hoje esta terminologia e estas nomenclaturas são as mais utilizadas. E não é por acaso que o Porto de Aveiro já há muitos anos tem trabalhado conjuntamente com a Universidade de Aveiro e tem nos seus quadros Engenheiros de Ambiente há mais de 25 anos e, portanto, temos feito um trabalho paulatino de nos irmos habilitando para os desafios que se colocam e os desafios hoje são do ponto de vista da descarbonização e também da digitalização, como é que vamos falar, mas da descarbonização o que é que temos vindo a fazer, como é que vamos contribuindo, temos já, de alguma forma, uma capacidade instalada de, que recorremos aos painéis fotovoltaicos que já temos no nosso edifício sede, de que já somos sustentáveis ou autossustentáveis de 43%, portanto, já é um número muito significativo, mas não é de agora, já há cerca de 10 anos que isto vem acontecendo no Porto Aveiro e temos, obviamente, o desafio que é de termos a nossa comunidade de energias renováveis e temos todo o trabalho que estamos a fazer. Temos também o privilégio de nossa área de jurisdição termos parceiros que também têm estes objetivos porque ao nível dos portos há um desafio que se coloca é não podemos trabalhar sozinhos. As administrações portuárias não podem trabalhar sozinhas e, portanto, o que construímos é no ecossistema portuário e aqui ligar um bocadinho o que também a Suzane falou às comunidades onde estamos inseridos e se há local que pode servir de exemplo do que é a gestão integrada, os princípios verdadeiros da gestão integrada das zonas costeiras e marinhas é precisamente as áreas portuárias porque agregamos todos estes parceiros e os nossos desafios são de objetivos comuns. Temos, obviamente, a necessidade de fazer a nossa subestação como todos os portos também estão a tentar fazer em termos gerais e temos a necessidade dos financiamentos futuros porque são, obviamente, implica financiamentos avultados, implica parcerias com os vários parceiros, com quem está no nosso território para podermos armazenar e, obviamente, consumir, não só para nós, mas para todos os parceiros e, portanto, o Porto de Aveiro está já há muito tempo e, presentemente, a trabalhar nisso. Muito bem. A gente vai falar de financiamento destas transformações mais à frente, mas ainda aqui no campo das energias renováveis e considerando a experiência do Porto de Aveiro neste setor, das renováveis oceânicas e a existência de potenciais sinergias com outros portos e com cadeias de fornecimento locais. Eu pergunto-lhe como deverão os portos nacionais preparar-se para os leilões de grande dimensão para a implementação de parques eólicos offshore em Portugal que foram anunciados pelo Ministro do Ambiente e a Ação Climática há duas semanas atrás? As perguntas vão ser todas diretas a mim e vou aqui também dar um bocadinho depois aqui ao Sr. Diretor-Geral porque as questões ligadas ao espaço disponível do Ordenamento de Espaço Marítimo é uma competência da DGRM embora estejamos obviamente atentos. Deixe-me só aqui dar duas notas que eu acho que é muito importante no que diz respeito ao Porto de Aveiro. O Porto de Aveiro tem dentro da sua área de jurisdição uma das indústrias mais relevantes em termos do que são a fabricação de componentes para energia eólica offshore. e se posiciona o Porto como o hub não é que Viana de Castelo também não possa vir a ser mas obviamente o hub para toda este setor e dentro do distrito e da região centro nós temos aqui as maiores empresas e portanto o Porto já há muito que também se posicionou como um player importante nesta matéria e não só agora a CS IND PT Portugal que está localizada e que já demonstrou todo o interesse e é de conhecimento público de aumento da sua unidade produtiva e portanto olhamos para o Porto de Aveiro como um player nesta ocupação do território marinho futuro como contributo como contribuinte se pudermos também alargar de alguma forma todas as indústrias e é isso que esperamos que ligadas à fabricação das torres e das componentes eólicas seja in-shore ou offshore nós estaremos aqui como um player porque acho que Aveiro e a região centro será nos próximos anos o cluster será aqui no Porto de Aveiro das energias Muito bem E temos agora por streaming que já eu presumo em Angélia José Luís Cacho podemos tê-lo aqui connosco em painel José Luís Cacho muito bom dia consegue-me ouvir? Consigo consigo um momento um momento agora desligou-nos a câmera Ah peço desculpa peço desculpa não faz mal agora já o vemos bem e acho que também o conseguimos ouvir bem José eu pergunto-lhe as metas definidas quer pela Organização Marítima Internacional quer pela União Europeia para redução de emissões no transporte marítimo vão requerer a atualização dos portos para que estes se adequem a novas tecnologias e combustíveis alternativos que atualizações estão já em implementação previstas ou planeadas para os nossos portos a este nível e pergunto-lhe ainda quais são os maiores desafios que os portos portugueses podem encontrar neste processo de atualização bem bom dia a resposta a resposta para isso penso que algumas estão a ouvir bem estou com algum eco em si estão desculpa as respostas as respostas a essa questão de facto nós estamos naturalmente e dentro deste quadro do que já foi referido até por alguns colegas anteriores do painel estamos a olhar e falo concretamente de Sines mas isto é extensível praticamente a todos os portos nacionais estou a olhar como a tomar algumas medidas e dentro da estratégia de desenvolvimento dos portos estão contempladas um conjunto de situações relacionadas com a questão da energia a questão da descarbonização também com a questão digital e um pouco isto é um pouco seguindo toda a estratégia portanto isto é a estratégia da União Europeia portanto há de facto e todo o quadro de desenvolvimento estratégico da União Europeia para a questão dos transportes e toda a questão do financiamento até dos fundos dos PRRs apontam uma estratégia de energia de descarbonização e digital portanto e os portos estão nessa tendência e há um conjunto de iniciativas da União Europeia que nós naturalmente estamos a procurar implementar nos portos muito relacionado na perspectiva também da produção de energia e de facto os portos são estruturas que têm a possibilidade de vendem energia dentro dos seus espaços portanto são fornecedores de energia a todos os atores a toda a comunidade portuária e também estão olhando nessa perspectiva numa perspectiva de desenvolvimento de ter de própria eles terem produção de energia renovável para a sua atividade dentro do porto para os consumos que há dentro do porto depois temos também medidas relacionadas com a questão das tendências europeias e das políticas também definidas pela IMO olhar um pouco para a questão do abastecimento de navios em energia elétrica quando estão ao porto que vulgarmente se diz o PS onshore power supply portanto de fazer investimentos na perspectiva de os navios de não poluírem quando estão de facto atracados em atividade de movimentação de cargas nos portos e de poderem estar ligados portanto a sistemas elétricos para fazer as suas operações portanto aqui existe um conjunto de coisas que estão a acontecer nesta área de energia depois naturalmente e agora olhando aqui mais para Sines e Sines de facto é um caso interessante nessa perspectiva porque foi um porto que nasceu com a economia de petróleo portanto é preciso a economia de petróleo na década há cerca de 40 e tal anos e todo este processo das alterações climáticas os impactos que tem é um processo de uma mudança profunda só para ter uma ideia em 2018 a economia tudo o que era petróleo e também naturalmente a central termoelétrica que funcionava a carvão representava cerca de 70% da atividade do porto portanto é um impacto portanto há aqui todo um redirecionar estratégico do porto que olhamos para estes temas com muita atenção muita atenção quer na própria atividade do porto em si quer em toda em toda a área industrial adjacente e que faz parte digamos assim também do porto e toda essa transformação e aqui estão a surgir um conjunto de projetos aliás como penso que olham todos os dias ou na comunicação social um conjunto de projetos muito ligados à questão do hidrogênio muito ligados à questão da amória muito ligado a um conjunto de produtos que vão ser fundamentais naturalmente para o desenvolvimento da própria produção de energia dentária portuária mas principalmente para a reconversão toda a indústria petroquímica na qual o hidrogênio é uma molécula importante e na qual o hidrogênio é uma peça fundamental na sua atividade económica e que procura-se novos caminhos a produzir a partir de energias verdes portanto energias renováveis portanto é um pouco à volta deste tema e desta e este acompanhar todo este processo que se vive aqui intensamente toda esta esta transição esta transição energética que está a acontecer portanto e naturalmente nós em função de todos estes condições temos de estar na linha da frente e estamos todos temos uma estratégia em rede de todas as entidades empresas operadores portanto numa aliás até temos uma candidatura ao PRR num projeto ligado ao desenvolvimento do corredor logístico da descarbonização todo o corredor logístico de Sines em que envolvemos os próprios importadores exportadoras os operadores de transportes operadores logísticos as empresas do Porto são cerca de 27 entidades as universidades o caso o caso da Universidade de Aveiro por exemplo também estava envolvida nesse projeto bem como outras universidades portanto temos aqui toda uma uma estratégia muito forte de e muito e muito assertiva porque de facto o Porto de Sines vai vai vive vive precisa de assegurar a sustentabilidade futura neste novo quadro das alterações climáticas portanto temos temos uma estratégia muito assertiva relativamente a estas questões da energia e da descarbonização Muito obrigado e até já José Luis Castro e Manuel e é recorrente indiscutível acabámos de ouvir o hidrogênio o hidrogênio verde tem um papel mais do que principal nesta história não é nesta história na história nos desafios da sustentabilidade e aqui em concreto também para o setor do shipping e portanto a pergunta é a curto prazo na Prio que projetos é que vocês estão a desenvolver e que possam partilhar aqui connosco também até para entusiasmar porque vocês são um caso de sucesso e depois práticas mas depois também aqui uma visão mais a longo prazo que é relativamente à relevância da produção e armazenamento para o ecossistema portuário que desafios é que o Emanuel antevê? Bom, antes de mais um prazer obrigado por me receber aqui obrigado por me terem cá e gavos a coragem vocês colocaram cinco temas muito complexos e muito e muito relevantes numa hora e eu acho que cada um deles claramente com mais de uma hora podíamos estar aqui a discuti-lo eu acho que o tema do hidrogênio que me levanta é um tema muito interessante porque realmente tomou a ordem do dia neste último ano e meio ganhou uma exposição mediática muito relevante mas como dizia o engenheiro Luís Casco é uma molécula é uma só molécula e é parte da solução que se precisa de construir para os próximos tempos mas é só um ponto de passagem para algo mais a razão pela qual entendo eu o hidrogênio ganhou uma exposição muito grande é por ser uma molécula que faz a transição entre a eletricidade verde que eu consigo produzir e o consumo o consumo de fontes de energia necessárias para no caso que discutimos aqui mais frequentemente mobilidade em geral nós começámos a olhar para hidrogênio e hidrogênio verde em particular um bocadinho antes de todo o entusiasmo mediático começar a olhar para isto e começámos a olhar nas várias vertentes que se discutiam na altura de aplicação do hidrogênio verde continuam a discutir algumas delas com cada vez mais preponderância outras com cada vez menos e portanto dizia-se que o hidrogênio verde podia ser útil para a utilização diretamente em autocarros caminhões mobilidade um bocadinho mais pesada que mudava do motor de combustão interna para motores capazes de motores de pilha a combustível portanto consumidores de hidrogênio falava-se do hidrogênio para trabalhar motores ainda mais pesados no modal marítimo falava-se do hidrogênio para descarbonizar a indústria ou para servir de armazenagem a eletricidade que sendo ela descontínua precisa de ter um match com a necessidade de consumo contínua nós temos neste momento quatro projetos em trabalho todos focados em produção de hidrogênio verde dos quatro projetos os quatro projetos vêm de uma lista de dez de há dois anos atrás e destes quatro projetos o mais pequenino é o único que trabalha hidrogênio para consumo final direto portanto trabalha produção de eletricidade verde para um pequeno eletrolisador esse pequeno eletrolisador tem um pequeno dispenser esse pequeno dispenser é capaz de abastecer veículos pesados que ainda não temos em quantidade relevante nas estradas portuguesas e que não precisam de recurso a combustíveis fósseis para trabalhar e a razão pela qual destes quatro só um é que trabalha consumo direto é porque o hidrogênio verde poderá ser muito mais relevante e muito mais interessante muito mais rápido e em muito maior escala em aplicações industriais isto porque nas aplicações industriais como mais uma molécula de passagem para soluções mais completas tem em contra escala em contra aplicabilidade em contra uso e foge aos vários problemas que o hidrogênio tem nomeadamente o problema da densidade da estabilidade e do transporte o hidrogênio é uma molécula que serve para transporte de energia para transferência de energia de uma fonte para um consumo mas a verdade é que no transporte tem a sua maior dificuldade nós nos últimos 20 anos trabalhámos a indústria de gás natural enquanto país vimos o desafio que era trabalhar uma molécula que precisa de ser armazenada em pressões elevadas e em temperaturas muito baixas o gás natural trabalha ao menos 167 graus de temperatura para estar estável em armazenagem o hidrogênio trabalha ao menos 254 porque é quase no zero absoluto e portanto daí surgem um conjunto enorme de desafios de aplicação técnica esses desafios não querem dizer que não devemos trabalhar isto bem pelo contrário nós temos de trabalhar o hidrogênio verde como uma das muitas soluções que são necessárias para conseguirmos ter uma economia mais descarbonizada mais capaz de ultrapassar os vários desafios que tem hoje e construir soluções muito mais interessantes quando olhamos para o modal marítimo em particular aquilo que falamos aqui hoje e falo não enquanto especialista de modal marítimo enquanto especialista de setor marítimo portuário e de ordenamento do território marítimo mas enquanto especialista de energia para a mobilidade aquilo que aquilo que vemos é que começamos a ter finalmente pressão regulatória para começar a atuar e a pressão regulatória começou na IMO 2020 com restrições grandes ao uso de matérias-primas que têm em teor de enxofre elevado mas quer dizer nós quando pensamos que queremos chegar a uma solução de descarbonização completa e começamos por ter de atuar num setor que ainda consome produtos que emitem enxofre em grande escala para as águas e para o ambiente nós sabemos que estamos perante um caminho que vai demorar muitas décadas portanto estamos a começar it's the tip of the iceberg e é mesmo o tip of the iceberg as soluções que se tem de construir daqui para a frente são o hidrogênio são o gás natural porque o gás natural não é é algo que a Priu não trabalha portanto posso falar disso com muito má vontade eu quando trabalho soluções de mobilidade marítima a partir de gás natural eu na verdade estou a criar a frota que será capaz de consumir hidrogênio ou futuro ou biogás portanto não trabalho pelo gás natural que é uma solução muito questionável do ponto de vista ambiental o gás natural tem um nome muito bem trabalhado do ponto de vista de marketing mas é um derivado de combustível fóssil portanto é um combustível fóssil em si mas quando eu tenho um equipamento capaz de trabalhar a gás natural eu tenho um equipamento que com adaptações a futuro poderá pôr 5, 10, 15, 20% de hidrogênio e 20, 40, 60% de biogás produzido a partir de resíduos da mesma forma que devo começar a criar plataforma para usar soluções desses géneros soluções de base de gás para a mobilidade marítima devo trabalhar formas de fazer com que os motores de combustão interna os muitos motores que fazem hoje 99% da frota marítima sejam cada vez mais soluções sejam cada vez mais ferramentas para utilizar soluções mais verdes e aí entra o emetanol entra o biodiesel entram os biogás e por aí diante coisas que trabalham ou que produzem moléculas verdes muitas das quais precisam de hidrogênio no processo produtivo e portanto dos quatro projetos que vos falava dois dos maiores e são projetos que não são altamente ambiciosos para aquilo que se vê a nível europeu hoje mas têm em si no processo industrial eletrolisadores que se tivessem construídos hoje eram dos maiores do mundo portanto para vermos a velocidade a que as coisas vão evoluir nos próximos tempos precisam do hidrogênio verde como uma molécula de transição para produzir um emetanol ou um diesel verde ou coisas do género coisas que são soluções de transformação muito mais rápidas porque trabalham motores existentes em duas uma nota mais e calmo só explicar porque é que me parece que a Prio tem aqui um contributo interessante nós somos conhecidos no retalho de combustíveis e pelo consumidor em geral por termos um posicionamento mais ambíguo do consumidor por ter um preço mais baixo mas a verdade é que nós a montante temos uma estrutura industrial que está aqui sediada no Porto de Aveiro e que começou a trabalhar descarbonização há 11 anos atrás e portanto nós hoje temos o orgulho de representar 40% da redução de CO2 na mobilidade terrestre que o país conseguiu alcançar ao longo dos últimos 11 anos portanto um player que não é de uma dimensão muito considerável nós temos uma dimensão ainda relativamente humilde no setor de transporte rodoviário faz 40% da redução de emissões de CO2 que o país já conseguiu com 11 anos de trabalho na mobilidade terrestre digo isto para vos dizer que já fizemos bastantes coisas à nossa escala mas eu sinto quase que um aperto enorme de responsabilidade porque nós não devíamos representar 40% das restrições de emissões do sistema isto é sinal de que falta muito mais gente e muito mais empresas a contribuírem para melhores soluções do que nós sozinhos espero que esses 40% sirvam de exemplo e de incentivo para quem ainda não assumiu esse compromisso que também o faça Mário vamos ao segundo eixo à circularidade isso mesmo o segundo eixo foca-se então na circularidade enquanto aspecto promotor da eficiência e sustentabilidade do setor portuário e eu tenho aqui duas questões para o Hugo Lopes Hugo o Porto de Leixões possui um caráter urbano que o distingue de outros portos nacionais e internacionais quais são os principais desafios associados a esta interação e que medidas estão a ser ou irão ser tomadas futuramente com o intuito de harmonizar a integração do Porto na zona urbana circundante Muito obrigado muito mais pelo convite de facto o Porto de Leixões tem uma particularidade interessante no panorama nacional o facto de ter 130 anos de história e portanto ter vivenciado muitas diria ou disrupções daquilo que foi a evolução dos portos portanto os portos começaram por ser unidades industriais muito fechadas em si que não tinham grande abertura para as comunidades e hoje são e têm uma visibilidade e digamos assim uma integração cada vez maior isso naturalmente traz alguns desafios traz desafios associados desde logo a um aspecto fundamental que é ao ter visibilidade e ter transparência nos processos isso cria mais consciência social do que se passa lá dentro e por outro lado e também aqui associado à consciência global diria eu para os temas do meio ambiente e para os temas da sustentabilidade cria desafios na procura de soluções cada vez mais eficientes cada vez mais sustentáveis e cada vez mais tecnológicas que permitam mitigar em certa medida os impactos que a atividade portuária tem na envolvente isso faz portanto nesta vertente diria eu da sustentabilidade e do ambiente mas também se faz ao nível do ordenamento do território porque pegando no caso as relações mas isto é transversal em muitos outros portos é natural que os núcleos populacionais cresçam em volta do porto e portanto isso cria aqui uma dupla faceta por um lado há um desenvolvimento económico importante mas por outro lado há em certa medida alguma pressão digamos assim em termos de ocupação do território que vai colocando aqui desafios cada vez maiores aos portos e portanto essa busca de soluções de harmonização e de tentar compatibilizar o desenvolvimento do porto com os portos se nós olhamos ao panorama nacional a verdade é que grande parte deles tem crescido ao longo das últimas décadas de forma consistente e portanto o que significa que nós estamos cada vez mais exigentes mas ao mesmo tempo a tentar responder às necessidades do negócio e portanto isso é uma tarefa difícil nós temos tentado naturalmente fazê-lo mas não conseguimos fazer sozinhos e portanto o que nós temos feito naturalmente numa primeira instância com os nossos stakeholders em particular com o município temos trabalhado soluções de melhores práticas e tentar estudar um bocadinho essa vertente e foi por isso também que há cerca de duas décadas a APDL se uniu a uma organização que se designa por reta que é uma designação internacional ou melhor uma associação internacional que se dedica essencialmente a esta ligação entre os portos e as cidades e portanto a ideia da APDL foi na altura tentar rever um pouco dessas partilhas que aconteciam em vários portos internacionais para tentar no fundo desenvolver essa faceta de interligação e de harmonização com a cidade e este vector entronca aqui num outro aspecto também muito importante naquilo que é a estratégia da APDL foi fruto destas pressões desta necessidade emergente cada vez maior de tentar integrar a cidade e tentar reduzir o nosso impacto nós colocamos a nós próprios um desafio que é um desafio muito exigente que foi apresentado e que será em breve apresentado de uma forma mais detalhada o desafio da descarbonização para 2035 ou seja nós temos um roteiro que visa a descarbonização do nosso porto de lixões até 2035 anteciparam 15 anos aquilo que é são as metas europeias é algo que realmente é muito exigente mas por outro lado foi mitinizado em certa medida conseguir responder a algumas destas questões as questões associadas às pressões das emissões do ruído e da qualidade das águas e qualidade do meio hídrico isto aí tudo vai poder ser em certa medida mitigado com esta muito bem e aí entramos na segunda questão que versa precisamente nesse ponto a União Europeia tem vindo a lançar uma série de diretivas e regulamentos que pretendem garantir o correto tratamento de resíduos provenientes de navios assim como a monitorização e garantia de qualidade de água e do ar junto aos portos pode-nos indicar que sistemas tem já hoje o porto de lixões implementados e quais são as expectativas de melhoria e atualização destes sistemas no futuro sim portanto nós começando pela diretiva na parte dos resíduos e não só nos resíduos mas começando por aí temos trabalhado de forma muito próxima com a de própria da GRM na transposição desta diretiva naturalmente há aqui uma preocupação muito grande em conseguir de facto proteger o meio hídrico das descargas associadas ao transporte marítimo e portanto todo este pacote regulatório no fundo vem incrementar a exigência e o controle no que diz respeito ao transporte de resíduos nos navios e a obrigatoriedade e toda a parametrização da necessidade destes navios fazerem a descarga destes resíduos em Porto isto tem sido crescente portanto há poucos dias há cerca de duas semanas tivemos mais uma ação de coordenação e articulação com a DGRM nesse sentido passando aqui para o outro vetor portanto o vetor qualidade da água portanto nesse vetor nós temos tido a preocupação já temos aqui alguns anos de fazer e temos uma campanha definidas trimestralmente para caracterização de toda a qualidade da água envolvente portuária portanto temos uma malha de pontos com cerca de 5 pontos mas com 25 parâmetros que são utilizados trimestralmente portanto de forma voluntária não é uma obrigatoriedade nossa mas que nós fazemos e partilhamos com a CCDR no fundo para acompanharmos essa evolução já agora pensando também no futuro que era um bocadinho também aquilo que me perguntava nós temos trabalhado sempre que possível com a academia e ligado com a academia temos um projeto muito interessante que é o projeto Marimar que é uma parceria com InescTech que visa essencialmente estudar a utilização de embarcações autónomas neste caso para dois aspectos fundamentais o primeiro tem a ver com a recolha de resíduos no meio hídrico e o outro vetor tem a ver com a hidrografia automática sendo que qualquer um destes depois terá acoplado um módulo de sondas multiparamétricas para medir tudo aquilo que nós conseguimos de forma direta no que diz respeito à qualidade da água portanto é no fundo aqui um vamos chamar assim uma pequena frota digamos que estará disponível nas autoridades portuárias para fazer essa monitorização constante o segundo vetor o terceiro vetor falei dos resíduos falei da água e agora pensando no caso da qualidade do ar temos também duas estações instaladas no Porto de Leixões já há vários anos além dessas estações temos também seis sensores esses que são dinâmicos vamos movimentando-os em função da utilização e das operações que dizem respeito essencialmente à monitorização dos dióxidos de azoto do ozono enfim dos N e OX de uma forma geral e das partículas também muito importantes e portanto temos feito esse controle de forma relativamente constante ao longo do tempo e já agora estes sensores e a nossa ideia que depois já detalharei mais à frente quando falar um bocadinho da componente de digitalização versam essencialmente nesta primeira fase nós podemos caracterizar portanto medir 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 é um objetivo portuário ainda dentro da temática futura daquilo que é a qualidade do ar nós temos também e fizemos até que foi com a Universidade de Aveiro um projeto em 2016 que se designou por Airship e esse Airship tinha essencialmente como objetivo fazer uma modulação e uma análise daquilo que são as emissões dentro da área portuária e o impacto na envolvente e portanto no fundo traçamos aí uma fotografia daquilo que é o nosso impacto qual é a nossa mancha de influência na envolvente portuária e vamos agora em breve atualizar esses registros antes foi em 2016 e agora em 2022 vamos fazer esse novo upgrade ainda também já agora a componente de ruído é também um aspecto que a nós nos é muito querido pela simples razão de que o nosso porto para quem o conhece está encaixado na cidade de Matozinhos e portanto o ruído é uma preocupação constante da comunidade e é também uma preocupação constante para nós e daí também temos algumas medidas implementadas para além dos fenómetros que temos instalados temos uma cortira arbórea temos barreiras de contentores para reduzir digamos a propagação das calgas polvorantes para o interior da cidade enfim são tudo medidas que nós temos procurado dinamizar em certa medida para responder no fundo às exigências que todos nós temos como sociedade que é exigir cada vez mais digamos a sustentabilidade e o rigor de todas as operações portuárias que se desenvolvem para finalizar apenas e agora pegando na compreenda de digitalização e sei que provavelmente vamos explorar um bocadinho mais à frente diria só o seguinte a nossa ideia de medir nesta primeira fase é depois poder integrar isto no nosso futuro digital twin associando os sensores a IoTs e depois à comunicação integrada de todo este sistema permitir uma gestão integrada e uma resposta automática e em tempo real àquilo que se passa no interior da área portuária Sr. Simão vamos aqui fazer um zoom e na questão regulatória na questão de medidas havia algumas vozes que diziam que as medidas da IMO ou da Organização Marítima Internacional eram não suficientemente ambiciosas e que o PEC da União Europeia com o FIT 455 veio de alguma maneira pôr um bocadinho mais de compromisso e de ambição e aquilo que lhe pergunto é se acha que efetivamente esta ambição é realista e se existe aqui ou não uma red flag o perigo de termos transportadores internacionais a fugir a mudar de rota dos portos europeus justamente para evitar vá lá estas novas medidas estas novas ambições como é que desde a DGRM olha para olha para o para o FIT 455 para o que já tínhamos da IMO e em que medida é que isso pode ou não ser aqui um sinal de alerta para aquilo que é a economia azul para aquilo que é também obviamente a importância que têm muitas transportadoras internacionais o que é que podemos esperar? Muita coisa muita coisa é o mundo que se está a transformar que vem aí permitam-me só dois aspectos relativamente aqui aos pontos anteriores um do Hugo enaltecer a responsabilidade que as administrações portuárias no âmbito da gestão dos resíduos assumiram no combate ao lixo marinho que é uma das grandes pressões que o mar está a ser ajeito portanto a DGRM é uma entidade nacional que trabalha essas matérias com outras entidades ambientais nomeadamente e dentro das áreas de jurisdição dos portos que é uma área que está sobre pressão da operação portuária e que tem bastante área geográfica dentro dos portos eles assumiram neste último diploma a responsabilidade pelo combate ao lixo marinho dentro das suas áreas o que é muito importante e que nos deixou aqui numa posição muito confortável perante a Comissão Europeia porque fomos dos poucos países que o fizemos segundo aspecto sobre relativamente à energia eólica portanto nós temos em curso um plano de afetação que para em paralelo com o do resíduo do resíduo dos sedimentos para trabalhar a componente da energia eólica offshore portanto nós quando fizemos o plano de ordenamento do espaço marítimo de 2018 19 a tecnologia na altura já tinha alguma maturidade mas não estava suficientemente robusta e aquilo que o jogador decidiu face à situação de então foi de que nós iríamos colocar áreas no mar para zonas de piloto que é o caso de Viana do Castelo onde está o inofoto mas são projetos pré-comerciais não projetos comerciais portanto se nós quisermos falar temos que trabalhar a nível do ordenamento a adaptação daquele espaço e é isso que estamos a fazer não só adaptar aquele espaço como também trabalhar para dar resposta agora àquilo que é a pressão comercial porque este setor desenvolveu-se está muito maduro e há muitos pedidos de projetos comerciais para o nosso mar que felizmente tem muito vento em alguns sítios mais regulares outros menos lugares regulares mas temos aqui uma oportunidade de desenvolver a energia eólica offshore e para esse objetivo estamos a trabalhar com as entidades competentes a DGRM que fará o plano de afetação para adaptar o plano de ordenamento que é assim que a legislação do 38 de 2015 prevê e vamos trabalhar para ter áreas no mar pelo menos 7 gigawatts de potência a instalar a prazo pelo menos digo pelo menos porque isto ainda é um processo de construção que está agora a desenvolver vamos ouvir a sociedade civil vamos ouvir toda a componente comercial e se não for suficiente o 7 gigawatts faremos mais portanto este é um passo claramente no âmbito da economia asilo muito importante para dar resposta a esta pressão comercial que hoje existe voltando agora então à sua questão o Fit for 55 portanto reduzirmos 55% das emissões os casos de efeito de estufa até 2030 de facto a comissão que vai sempre à frente do resto do mundo pôs aqui um target mais ambicioso relativamente a da IMO que tinha 40% de redução até 2030 e 50% até 2050 portanto a comissão disse 55% em 2030 e vamos trabalhar para a neutralidade carbónica em 2050 para isso aquilo que está a fazer é aquilo que é fundamental que é os transportadores a indústria precisa de estabilidade regulatória para poder investir quando falamos no navio estamos a falar de um investimento a 25, 30 anos é preciso ter estabilidade regulatória para um armador arriscar e fazer o investimento que é muito dinheiro para isso o pacote regulativo que está a ser produzido passa por vários diplomas diria aqui que aquilo que mais impacta para nós nos portos é a parte do regulamento da AFIR a componente de energiação a partir de terra aos navios e tem outros aspectos mas esse é o mais importante temos depois o novo regulamento que vai sair que não existia que é o do maritime fuel em que vai definir um conjunto de targets que estão muito em linha com o que acabou querido de referir relativamente aos tipos de combustíveis que nós vamos usar portanto um dos targets que tem vou nombrar alguns isto ainda está em discussão mas alguns já estão mais ou menos aceitos entre todos os Estados-membros portanto os portos têm que começar a ter a energiação a partir de terra em 2030 pontos de ligação e com especial incidência nos navios passageiros e nos contentores que são aqueles que necessitam de mais energia pronto isto é um grande desafio para os portos e há fundos para isso e é claramente uma área em que os portos têm que apostar depois na componente de transição energética para a população do navio que é o aspecto mais fundamental em termos de emissões está-se a trabalhar em vários patamares portanto o diploma do maritime fuel vai definir targets de redução de 5 em 5 anos portanto o 2025 2% depois 2036% e vai chegar aos 70 75 em 2050 porque quando falamos em neutralidade carbónica não estamos a dizer não emitir emissões não ter emissões é ter um equilíbrio ter uma redução significativa exatamente portanto 75% relativamente aos 50% da IME é muito melhor e vamos trabalhar por patamares desde logo na primeira fase vamos incorporar medidas de constrangimento portanto os navios já fizeram a redução do enxofre passou de 3.5 para 0.5 e nos portos onde há um impacto de energidades é 0.1% quando eu digo criarmos a zona de controle de emissões eram os portos na componente de enxofre tem que ser 0.01% fomos ao Báltico aos fjords da Noruega são zonas de controle de emissões é 0.01% enquanto que o resto muda tudo a 0.5 ou então tem os escravas mas os escravas têm um problema que é eu tiro um enxofre e injeto-o na água na maior parte dos casos e estou a acidificar a água portanto o prazo de validade dos escravas está aditado depois o componente das emissões como dizia o Hugo é preciso medir medir portanto a IME definiu o sistema DCS Data Collecting System e a comissão MRV e ambos estão a coletar os números de emissões e os navios passam a partir de janeiro de 2023 e têm como os nossos frigoríficos uma classificação do ponto de vista da eficiência energética e do CII portanto o índice de intensidade de carbono emitido e passamos a medí-los portanto temos aqui uma coleta de informação de cerca de 4 ou 5 anos já conhecemos o setor e os navios a partir de janeiro de 2023 têm uma classificação energética e a partir daí vão ter que gerir e vai entrar em vigor o outro diploma que é o ETS que já existe para os outros setores tem a aviação também mas estava congelado vai ser descongelado na aviação e vai entrar o marítimo que não existia portanto e a partir daí começa a haver ali uma pressão que eu vou ter que pagar um FII por cada tonelada de CO2 emitido e isso vai ser a grande mudança para que os armadores façam a adaptação mas para fazer a adaptação como disse no início tem que ter aqui uma estabilidade regulatória este regulamento do maritime flow vai ditar isso numa primeira fase componente de introdução do metanol dos bios com os combustíveis existentes mais redução e eficiência no navio depois entrar aqui com mais alguma intensidade o gás natural mas o gás natural como disse bem estamos a falar da moleca de CH4 CH4 tem lá o carbono portanto continua a emitir depois temos o metanol também tem carbono mas deixe-me justamente juntar o Emanuel aqui nesta parte da conversa que é face a estes novos desafios regulatórios como é que justamente a tecnologia como é que justamente o que é que podemos fazer e alinhando e completo com o que o José estava a dizer quais são os desafios para esta modernização para acompanhar para acompanhar esta nova realidade eu acho que você falava de alguns falava de alguns do tema da estabilidade relatória do tema da orientação de caminho a médio e longo prazo de o caminho a médio e longo prazo percebermos que começa hoje e ontem e não daqui a seis meses ou daqui a cinco anos acho que várias das coisas que estavam a ser referidas eram precisamente no sentido da construção do tal caminho que nos permite chegar aos objetivos que preconizamos pelo meio desse caminho há sempre pequenas batotas portanto o sistema para se adaptar a coisas que não procura um sistema que procura a eficiência económica pura procura soluções fóssil dependentes portanto as soluções fósseis vão continuar a ser mais baratas precisamente porque não tem a carga mas como é que não fazemos batota como é que a tecnologia nos pode ajudar vamos as regras vão-se todas afinando e eu acho que o caminho que está traçado para os próximos 10, 20 e 30 anos está muito claro e está muito claro no sentido de dizer que quem faz batota no fundo está a trabalhar para o curto prazo portanto por scrubbers é uma pequena batota de curto prazo é uma jogada de eficiência e económica de muito curto prazo não é estar a trabalhar para a solução final e portanto é que o rap que lançava a todos é que pensemos em como construir passinhos pequenos para chegar para garantir o futuro à solução final e a solução final é uma solução de muito maior eficiência carbónica de todas as nossas operações as soluções que são necessárias para lá chegar são várias daquelas que estamos aqui a dizer nós precisamos de moléculas que tenham intensidade energética suficiente para a propulsão dos veículos que precisamos que se movam cada vez mais para que a economia continue toda a trabalhar da melhor forma possível mas precisamos que essas moléculas sejam construídas de forma o mais sustentável possível é tão simples quanto isto só que essa simplicidade depois na prática é muito desafiante de conseguir para eu construir estas moléculas eu preciso as moléculas vão ter sempre vão ter sempre a componente de carbono vão ter sempre a componente de hidrogênio vão ter sempre a componente de oxigênio vão ter sempre uma composição de CES, da GAS e de OCH para quem se lembra das aulas de Química e de Física da escola a forma como eu produzo essas moléculas de início é que muda tudo portanto eu ou produzo a molécula de carbono ou pego num poço puxo lá de dentro e no processo emito para a promoxera para eu produzir a molécula de carbono tenho de ir ao sítio onde eu consigo produzir molécula de carbono ou molécula de hidrogênio como o hidrogênio verde que falávamos ou as moléculas de oxigênio que também podem vir do mesmo processo já agora é uma coisa muito chira o hidrogênio verde quando eu produzo uma molécula ou uma tonelada de hidrogênio verde eu produzo oito toneladas de oxigênio verde portanto depois está uma série de ramificações interessantes à volta disso e portanto quanto mais nós conseguirmos trabalhar a construção destas moléculas necessárias a partir de fontes renováveis e as fontes renováveis têm de ser as elétricas que falamos sempre e fazemos sempre o paralelo entre eletricidade e energia esquecemos que há um mundo de energia que não é eletricidade mas claramente a eletricidade é parte essencial para construir esse mundo de energia mais verde precisamos de fontes de carbono e podemos fazê-las ou a partir de síntese ou a partir de matérias-primas residuais portanto pegar nos muitos resíduos que a economia toda produz que são altamente intensos em energia que lá está armazenada e em vez de os porem aterro ou os queimarem em fornaças por incineração ou coisa do género começar a aproveitá-las de forma melhor por processos de transformação química quando entro no emetanol ou no biodiesel ou no diesel verde ou nos gases de síntese que depois transformam em moléculas de hidrocarbonetos verdes e por aí e diante estou a fazer isso precisamente transformação química para chegar para chegar a soluções de molécula que trabalhando com os motores que temos hoje adaptados cada vez melhor para processar aquilo façam com que o circuito seja todo verde se te respondeu à sua pergunta mais ou menos não é fantástico porque eu vou ouvindo o Emanuel e para cada pergunta que eu tenho queria três novas porque vou aprendendo tantas coisas e sim Mário vamos infelizmente temos de avançar nossa próxima questão é para a Fátima a relevância da via férrea enquanto meio transporte de mercadorias de e para os portos em Portugal é praticamente marginal qual é a perspetiva do Porto de Aveiro quanto ao futuro da ferrovia no suporte à atividade portuária e de uma forma geral mais geral e a nível de mobilidade que outras medidas poderão reduzir o impacto das emissões associadas ao transporte de mercadorias de e para os portos muito bem são vou realmente aprende-se imenso nestes workshops e então Emanuel aqui o José Simão também nos vão dando toda esta informação e até nos perdemos um bocadinho para construir a resposta aqui porque deixem-me não querendo ser presunçosa e perdoem-me se assim pensam que é o exemplo do Porto de Aveiro a trabalhar com a Prio ao nível da utilização dos biocombustíveis mas do Porto de Aveiro ecossistema nós administração e nós operadores os que lá estão porque a utilização de realmente de produtos mais verdes tem sido muito interessante do ponto de vista do que é também a aprendizagem da Prio e a nossa ou seja nós estamos a utilizar desafiamos os nossos operadores para utilizarem dentro do ecossistema nos seus equipamentos determinados combustíveis mais verdes com menos emissões e as necessidades da alteração dos equipamentos foram nulas como dizia o Emmanuel e bem e o resultado é ótimo ou seja nós já estamos numa estratégia que temos definido transição energética para contribuir para 2030 com uma redução de 55% nós a administração e os nossos operadores estão todos dentro do ecossistema já a fazer o caminho por isso é que às vezes digo assim o caminho nós já o estamos a fazer há muito tempo lentamente ou não mas estamos a fazê-lo com todos não é a administração para as nossas lanchas também já estamos a trabalhar no sentido de usarmos nas nossas lanchas dos pilotos também o mesmo combustível e também na utilização do nosso ecossistema RIA também na náutica de recreio porque o ecossistema não é estanque não é fechado temos também aqui e se me permite falar numa questão que é muito importante quando estamos a falar como é que vamos trabalhar para a emissão das reduções nomeadamente nas questões dos enxofros nós do que é parte legislativa temos que cumprir e sempre que podemos estamos à frente temos contribuído para a construção como dizia muito bem o Simão na questão dos resíduos a questão da qualidade do ar eu quero vos lembrar que o Porto Aveiro já há mais de 10 anos que faz todo tem um programa de monitorização da qualidade do ar do que é a sua atividade por causa como dizia Hugo do seu aglomerado próximo da gafanha mas nós temos os dados e há 10 anos que os damos à comunidade que fazemos sempre esta partilha da informação para perceber se realmente estamos a tomar medidas para diminuir o que pode ser o impacto da atividade portuária das cargas e descargas nomeadamente das cargas por virulentas como dizia e isto é um trabalho que se vai construindo agora não é fácil tomarmos medidas rapidamente e por isso estas roadmaps que os POTs estão a fazer para a transição energética têm metas que eu acho que devem ser metas ambiciosas mas realistas não me adianta estar a dizer se eu vou reduzir um bocadinho antes do tempo que nos é pedido porque as dificuldades de implementação destas medidas todas os avanços tecnológicos a inovação às vezes não acompanha as necessidades que nós definimos nas nossas metas agora o que é uma coisa muito interessante para mim acho que os POTs aí começam a dar carta já há muito tempo é que nós temos a nossa infraestrutura e o nosso território completamente aberta e disponível para provas de conceito test de BED venham ter connosco ajudem-nos a encontrar soluções e nós oferecemos a nossa infraestrutura o nosso ecossistema precisamente para isto e o exemplo da Prio e outros exemplos com a Universidade de Aveiro que temos tido também ao nível até dos lixos marinhos com a DOCA Pesca mesmo o trabalho que temos feito nos nossos POTs sobre isso que é um trabalho que já vem de há muito tempo as ações de sensibilização e aqui ligar um bocadinho a sociedade e a economia azul porque os POTs assumem-se claramente não é só o da Aveiro mas em particular o da Aveiro como um Smart Green e Blue Porto portanto estas três pilares estão na nossa estratégia é o trabalho com as comunidades e com as escolas e portanto tudo isto não pode ser desfasado uma da outra ter as UPS na parte terrestre para a energia fornecer energia é importante mas nós não temos contentos ou não temos cruzeiros mas vamos ter outros e os armadores como diz o Simão para o ano estão todos os navios assim não nós vamos acompanhar as estratégias têm é que ser muito realistas ao nível dos POTs e voto à carga precisamos de recursos humanos precisamos de financiamentos porque senão também não vamos lá e precisam também os POTs a sustentabilidade no seu geral de um aliado extraordinário chamado digitalização e é justamente da digitalização como meio para flexibilizar o setor e para tornar mais eficiente e mais seguro nos seus projetos logísticos que agora vamos falar José Simão e porque já nos estendemos já nos alargamos já vamos com derrapagem de alguns minutos e depois sobretudo quem nos está seguindo no streaming sabe que eu sou um bocadinho tal e bem gostemos portanto acabaremos à hora aquilo que vos digo é giram melhor os vossos tempos para depois não ficarem mensagens importantes por dizer José Simão a janela única logística representou um passo importante na desmaterialização de processos logísticos e pegando que já estamos no eixo da digitalização e como é que a plataforma como é que a integração da plataforma única europeia a integração da tecnologia blockchain como é que todas estas todo este admirável mundo novo da digitalização pode vir ajudar-nos justamente a cumprir com os objetivos que pretendemos alcançar como disse bem é um forte aliado à digitalização para todas as áreas que estivemos aqui a conversar seja para o controle e otimização da produção de energia seja para a coleta de informação e monitorização das emissões gasosas seja para os sensores no mar para irmos medindo o comportamento do mar seja toda a sensorização para monitorizarmos os recursos naturais que existem no mar como é que eles estão a evoluir os cardumes toda a massa que existe é essencial na componente logística de portos de facto a janela única que vem desde 2003 2004 em que se começou a trabalhar a componente janela única portuária primeiro num conceito do no porto com os vários stakeholders envolvidos e o conceito era muito simples um único balcão onde o cliente uma única vez coloca o seu pedido para utilizar o porto os stakeholders de Estado e privados estão organizados em back-off respondem por aquela via e respondem por via digital e isto agilizou e fomos um exemplo bom para a Comissão Europeia que nos utilizou como referência para outros Estados-membros a componente logística é claramente o passo a seguir de alargar esta boa prática do transporte marítimo no porto a todos a intermodalidade rodovia, ferrovia e todos os serviços associados a este transporte nomeadamente os corredores logísticos até chegar ao cliente final passando pelos pontos de concentração de carga que são as plataformas logísticas e os portos checos dito isto tendo esta plataforma mais operacional de cariz operacional a funcionar para que a mercadoria os transportes os transportes sejam ágeis e rápidos não haja tanta espera e haja otimização e quando sai de Sinos e vem aqui para Aveiro eu sei que quando é qual é a janela de oportunidade para entrar em aeroporto eu otimizo a viagem do navio de forma a vir a consumir o mínimo possível e reduzir as emissões e isto é toda otimização agora o que falta agora fazer é o passo seguinte que é trabalhar a componente de tratamento de toda esta informação que é coletada do ponto de vista operacional para ganhar agilidade do ponto de vista do domínio do negócio de promoção de captação de mais clientes e trabalhar esta componente mais de analítico e de inteligência e isso é a grande oportunidade que vem aí eventualmente trabalhar alguns subsetores da janela única com blockchain para a componente onde está a segurança associada e todo este cenário de guerra que estamos a viver exige que assim se faça por exemplo os planos de proteção dos portos estão sujeitos a um conjunto de critérios apertados de segurança toda a digitalização para esse processo que ainda não está mas vai estar que será claramente um dos exercícios bons para a blockchain e outros associados depois temos de trabalhar também a componente de evolutiva em função daquilo que a tecnologia nos dá porque está em permanente mudança hoje tenho antes agora trabalhava com bases de dados essencialmente hierárquicas e relacionais hoje tenho bases de dados a ser adaptados por grafos em que eu no próprio storage da informação eu fico logo com o grafo de toda a cadeia de transmissão daquele tipo de mercadoria e no storage essencial do data do raw data tenho logo a transibilidade daquilo que eu preciso portanto são estas evoluções que temos de tentar incorporar para trazer mais valor para a janela única Hugo continuando aqui a falar acerca da oportunidade da digitalização as tecnologias de blockchain têm vindo a ser aclamadas enquanto ferramenta fundamental para a descarbonização do setor marítimo através por exemplo das cadeias logísticas sustentáveis eu pergunto de que forma é que estas tecnologias podem efetivamente contribuir para a descarbonização da nossa economia e qual longe estamos de ter estas tecnologias implementadas nos nossos portos e quais é que são os desafios para essa implementação e começar a secar pelo fim ou seja quando é que isto vai ser implementado acho que é a resposta que todos gostaríamos de dar sabemos que isto vai se fazer num processo evolutivo e passo a passo não será certamente uma aplicação geral e instantânea os desafios para a implementação eu acho que são os normais de qualquer transição ou disrupção que é por um lado haver a confiança portanto captar a confiança das pessoas a questão da confiança é muito importante quando se transforma e quando se muda de um sistema baseado ou sediado em bases de dados e de repente vamos atribuir tudo isto ou colocar todo este ónus em cima de uma tecnologia e se pode criar aqui alguma resistência inicial para essa mudança temos a questão fundamental que é a criação das comunidades ou seja para isto funcionar é preciso que haja uma comunidade e essa comunidade tem que ser o mais representativa possível quanto mais alargada mais fácil será a tal validação dos dados a segurança está garantida mas também fica propiciada e fica melhorada com essa escalabilidade vamos dizer assim temos a questão também tanto para além da questão da comunidade a questão dos dados sensíveis ou seja quando nós pensamos na transparência que a blockchain pode dar é muito bom de facto nós conseguimos consultar esses elementos e ter a certeza que eles são fidedignos mas por outro lado eles ficam visíveis para toda a gente e isso do ponto de vista muitas vezes da própria vamos dizer do próprio funcionamento da economia pode ser um entrave porque vamos pôr a nu ou podemos pôr a nu algumas fragilidades de alguns setores alguns processos etc que muitas vezes podem tentar ser digamos protegidos por parte dessas empresas e portanto isso pode também ser aqui um pequeno entrave mas eu estou convencido que de facto isto é o caminho o caminho será este como dizia José Simão isto vai começar por pequenos passos pequenas implementações que depois vão escalar para implementações mais alargadas a nível internacional em 2017 o Porto de Roterdão começou a fazer algumas experiências recentemente a Maers que o IBM lançou aquele o interface logístico que também começa a dar alguns passos portanto é inevitável creio eu que isto venha a acontecer agora como qualquer processo de transição vai passar por uma evolução natural que não sei se vai demorar dois anos se vai demorar seis se vai demorar dez acho que isso é aquilo que temos que aguardar por ver o Manuel já nos partilhou aqui que os tempos e os processos dentro da Prio ainda assim são mais rápidos e por isso mesmo para termos já esta aproximação ao impacto que pode ter esta ajuda da transformação digital da digitalização que projetos é que vocês têm de que maneira é que conseguiram alterar procedimentos internos é que conseguiram inovar e aproveitando aqui como um bocadinho como exemplo o vosso jumpstart para darmos aqui alguma materialidade a esta parte menos aspiracional e mais real sim vou tentar ajudá-la a encurtar aqui um bocadinho os tempos e recuperar atraso eu acho que primeiro explicar o que é o jumpstart é um programa de inovação aberta que a Prio desenvolve há cinco anos há muitos programas de inovação aberta desenvolvidos tanto por entidades públicas como privadas este é mais um tem corrido bem termos essa oportunidade de trabalhar em conjunto com outros abrirmos as nossas portas e dizer nós não temos prioridades nenhums com trabalhar com startups não temos prioridades nenhums com trabalhar com pessoas que têm ideias inteligentes e que fazem sentido e têm capacidade de as implementar e dizer-lhes se vocês têm essa solução essa solução encaixa aqui vamos tentar trabalhar em conjunto para ver se daqui sai um produto que esse produto nos beneficia a nós e vos beneficia a vocês que podem ir trabalhar depois com as galpes e outras coisas mas acho que essa abordagem aberta positiva e de contributo para o sistema portanto contribuam para mim e que isso traga solução ao sistema acho que é necessária em processos de transformação digital segunda nota ao contrário da descarbonização a digitalização tem um incentivo económico óbvio à frente portanto a única razão pela qual nós não abraçamos a digitalização é ou por medo de transformação ou por incapacidade porque de resto não há a menor dúvida que soluções digitais trazem mais eficiência de processos trazem mais informação mas a pandemia veio justamente demonstrar e destruir qualquer resistência à digitalização portanto acho que já não estamos sequer nessa é isso mesmo e portanto há só que acelerar aí há só que acelerar que abrir portas com um mínimo de controle para que não haja aqui nada de absolutamente crítico que passe para Ekerz ou assim mas abrir portas a que a experimentação aconteça e com a experimentação saiam soluções melhores na descarbonização é diferente é preciso que a regulação crie sistema e a verdade é que está a criar e vai criar e isso constitui o desafio e a oportunidade dos próximos deste século Três exemplos práticos do que vejo a digitalização a contribuir para a nossa atividade hoje o primeiro com muito mais informação que permite uma relação com a entidade portuária e com outros muito mais ágil muito mais fluida nós temos todos os nossos clientes de cartão frota que são empresas de boa dimensão de frotas pesadas a nível nacional trabalhamos 100% em base digital com eles hoje temos um cartão fluido para PMEs que construímos 100% em base digital 80% dos clientes entram relacionam-se connosco faturam trabalham pedem que colocam questões e por aí diante e nunca têm interação humana mas têm sempre a opção de interação humana caso sintam necessidade clientes de mobilidade elétrica hoje 98% dos nossos clientes de mobilidade elétrica entram de forma digital e isso acontece porque há 5 anos começámos a trabalhar a digitalização dizendo que a digitalização não era uma coisa fantástica da Microsoft e de outros era uma coisa que ia transformar o mundo e o nosso mundo que é o mundo de moléculas também experimentámos falhámos a primeira equipa digital foi uma desgraça absoluta foi um desastre sendo que a culpa foi nossa as pessoas eram boas hoje tenho participação numa empresa de um deles portanto a coisa correu muito bem nas segundas e terceiras soluções começaram a surgir coisas fantásticas e portanto abraçar essas oportunidades e tentar experimentar Emanuel esta é a última questão que eu tinha para si portanto vou já aproveitar por agradecer muito o contributo que trouxe aqui para esta conversa vamos rapidamente ao quarto eixo e pedia que nos posessem já o Engenho José Liscaixo também aqui conosco Vamos então avançar para o último eixo da nossa mesa redonda e este eixo para fechar vai falar na avaliação integrada da competitividade do setor portuário na economia azul e vamos também falar das fontes de financiamento necessárias para sustentar as transformações que falámos hoje José Luís Cacho consegue-me ouvir? Vou ouvir Estou-me a ouvir? Consegue-me a ouvir? Sim, sim agora estamos a ouvir Ok De acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes a principal fonte de financiamento para investimentos dos portos nacionais adveio pelo menos até 2019 de fundos próprios das administrações portuárias Perante a dimensão dos desafios que estivemos a discutir hoje é expectável que os fundos próprios sejam suficientes para financiar estas transformações e em caso de necessidade de reforço dessa capacidade de financiamento que outros mecanismos poderão ser usados para suportar estas transformações? Bom, em primeiro lugar pegar na frase na sua frase inicial dos portos na economia azul no papel da economia azul eu penso que é importante eu penso que o conceito pode ser muito relato ou pode ser muito restrito de facto o esporte eu penso que importa porque essa questão já tem vindo sucessivamente a ser nos colocada eu acho que é importante definirmos percebemos bem um conceito de porto e como é que isto pode enquadrar no íntimo economia azul os portos de facto a sua atividade principal é uma atividade é uma atividade que está muito está integrada numa cadeia logística portanto transportes e é um sistema que funciona e que de facto pouco ou nada tem a ver de facto com a questão da economia azul depois temos outra componente dos portos que de facto tem um papel importante na economia azul sustentado na questão de ter um conjunto de atividades económicas ligadas à pesca ligadas à aquacultura ligadas aos taleiros ligados aos taleiros de construção naval ligados à questão também das energias portanto há todo um conjunto de atividades que de facto essas estão por e dura enquadradas dentro do âmbito da economia azul portanto há aqui uma fronteira muitas vezes penso que é importante até porque é importante esclarecer por vezes isto porque surgem surgem um conjunto de questões e que de certa forma e toda a gente depois olha para estas formas de uma forma diferente com uma atividade portuária da sua perspectiva comercial que é uma atividade logística e que é uma atividade integrada que a meu ver e na perspectiva do que é o conceito de economia azul pouco tem a ver com esse processo e acho que importa termos uma visão sobre isso porque isso penso que é um pouco importante até para o enquadramento correto do que deve ser a economia azul do setor do mar do setor e o contributo que os portos podem dar para o desenvolvimento de ter essa economia quanto ao tema que falou da questão do financiamento a questão do financiamento dos portos bom os portos tendencialmente tem dentro dos portos nós temos não podemos olhar só para os portos na perspectiva da autoridade portuária temos que olhar para os portos perspectiva de uma grande comunidade onde estão um conjunto de empresas e investimentos que são públicos mas a sua grande maioria são investimentos privados para ter uma ideia por exemplo no caso concreto para ter uma ideia eu diria que se olharmos para o porto na sua na sua forte componente de investimentos eu diria que há portos que até a relação é quase de um para dez ou seja cada euro de investimento público que é feito num porto gera dez euros de investimento privado num conjunto de atividades económicas ao longo da vida e há estudos interessantes até sobre nessa perspectiva portanto cada vez mais e tendencialmente e pela natureza porque de facto a autoridade portuária tem as funções de gestor de um território onde faz um conjunto de investimentos em infraestruturas marítimas molhos e tendencialmente os investimentos públicos vão sendo cada vez mais restringidos até pela própria União Europeia que tem vindo a procurar limitar algumas áreas do investimento público vão sendo restringidos a molhos a dragagens a infraestruturas de acessibilidades rodoviárias ferroviárias de energia portanto a toda todo o restante investimento na própria desenvolvimento do negócio desenvolvimento de terminais desenvolvimento é feito por entidades privadas que fazem tendo realmente os investimentos sobre o regime de concessões e eventualmente o tipo de regimes que permitem de facto os privados terem condições para fazer esses investimentos e desenvolver os seus próprios negócios portanto aqui olhando para a questão pública e referindo a pergunta que foi diretamente feita com isto também para dizer que infelizmente eventualmente porque se os portos tivessem eventualmente mais capacidade de investimento com mais apoios do ponto de vista público se calhar contribuíam mais para o desenvolvimento do negócio portuário e o negócio portuário gerava mais investimento mais investimento privado e isso de facto podia contribuir numa perspectiva de desenvolvimento económico do país para captar mais investimentos privados mas tem havido penso com o QB e essas coisas têm sido com atraso ou sem atraso essas coisas têm-se conseguido e o caso concreto por exemplo aqui de Sines o Estado tem assumido o seu papel através de fundos próprios das empresas ou com alguns apoios e financiamentos também comunitários que normalmente estes projetos têm desta nutrição mas isso é uma decisão política do governo que não se compete a nós de facto de se decidir se devemos ou não ter fundos comunitários e se ou testigo outros modelos de financiamento ou se de facto devem ser por capitais próprios de facto os portos têm conseguido fazer uma gestão e evoluído ao longo dos anos têm conseguido ser um ativo importante público apesar de serem empresas em regime de S.A. têm sido um ativo importante público têm alguma capacidade têm bons bons retornos do investimento que o Estado faz e são empresas têm tido uma gestão com uma boa gestão e têm gerado um conjunto de receitas que permitem de facto ter alguma capacidade de fundos próprios de investimento portanto isso é uma realidade e esperemos que continue a ser assim no futuro porque é bom que os portos consigam gerar retorno dos investimentos que fazem e para continuar a poder fazer investimentos isso é importante para todo o desenvolvimento do setor portuário com ou sem fundos comunitários ou com o modelo de financiamento através de financiamentos que o próprio excepcionista tinha que viabilizar é uma decisão do governo não sei se me está a ouvir mas aproveitando que estamos aqui a falar de fundos comunitários e da Europa saímos dos fundos e vamos passar para a atualidade temos um conflito uma guerra que opõe a Rússia à Ucrânia e o Porto Sines tem estado frequentemente quer nas notícias dos bancos de comunicação social quer em muitos debates como apresentando-se como uma alternativa eu diria-se não mesmo a alternativa para criar aqui uma solução um up neste nosso país com esta nossa tão privilegiada localização geográfica naquilo que seria uma excelente porta de entrada de gás na Europa como é que enquanto presidente do Porto Sines tem ouvido essas notícias e o que é que nos pode dizer até onde é que de facto estamos preparados e o Porto Sines está preparado para dizer sim aceitamos esse desafio se for o caso não obstante já sabemos e falava também aí nas questões políticas do que possam ser os posicionamentos espanhóis franceses e afins mas o Porto Sines tem de facto essa capacidade para ser essa alternativa para ser esse up bom essa questão eu penso que essa questão tem havido alguma confusão um pouco a dimensão do que do programa estamos a falar essa questão do eu diria da Península Ibérica digamos assim e temos que olhar para isto de uma efetiva ibérica porque a Península Ibérica tem de facto um pipeline que alimenta Portugal e Espanha com gás provenientes da Argélia e com gás provenientes por via marítima não só em Sines mas também em alguns portos espanhóis geralmente em Welwe e Rigon e também algum porto do Mediterrâneo que são Tarragona ou Barcelona portanto também tem a possibilidade de receber gás natural e que mais outros portos têm essa capacidade cerca de 7 ou 8 portos essa questão pôs-se pôs-se há uns anos pôs-se há cerca de 3 anos quando de facto se começou a discutir a questão dos termos dois na Alemanha a possibilidade de haver uma diversificação de fontes de abastecimento de gás à Europa no seu todo essa diversificação passava de facto pela possibilidade de ligar o pipeline e fazer alguns investimentos mesmo de que a Península Ibérica pudesse também abastecer a Europa com gás natural a partir destas fontes que eu referi quer por via marítima quer por via da Argélia e esse assunto foi estudado a nível da União Europeia da altura pelos franceses e pelos espanhóis pelos governadores franceses e espanhóis fizeram essa abordagem a pedido da União Europeia e na qual foi preterida de face ao volume de investimentos que seriam necessários para viabilizar essa solução alternativa e na altura foi entendido que não havia necessidade de facto de haver essa alternativa por outro lado é preciso também e aqui o enquadramento que temos que ter é que as necessidades hoje de LNG da Europa a Península Ibérica não tem capacidade para abastecer a União Europeia de LNG que substitua o gás que recebe da Rússia e portanto a questão era um processo de diversificação eu diria e alguns estudos apontam no sentido que Portugal pode ter interesse na perspectiva de haver sempre via marítima mas também na perspectiva da armazenagem e há condições de armazenagem excelentes em Portugal principalmente naquelas regiões de Rimaior onde tem algumas minas de sal onde tem condições naturais para armazenamento de gás poderia ser interessante utilizar esse armazenamento para essa possibilidade e que isso podia ser estratégico para a Europa mas nunca conseguíamos de facto abastecer a Península Ibérica toda 20% das necessidades de hoje no máximo 20% das necessidades de hoje de toda a Europa portanto mas era de facto mais um caminho mais uma alternativa que se de facto existisse essa possibilidade nós temos que ver a dimensão hoje do problema do gás na Europa é muito grande e dada preciso esquecer que a Alemanha desativou completamente todas as centrais de produção térmicas e nucleares praticamente um grosso delas e que as necessidades de gás da Alemanha são muito grandes principalmente e de mais alguns países e que é difícil de substituir no imediato essa alternância de partida e sendo certo também que a Península Ibérica por si só tem mais portos preparados para receber navios de LNG que a grande maioria dos restantes esportes da Europa portanto era também essa possibilidade que surgia portanto é um problema que a sua dimensão agora naturalmente podíamos contribuir dar um contributo quer do ponto de vista estratégico de armazenagem quer do ponto de vista de abastecimento e olhando isto numa perspectiva ibérica ao fornecimento de alguma alternativa mais uma alternativa e que pudesse minimizar o problema que temos hoje Muito obrigada Muito obrigada senhora Júnior e obrigada por ter estado também connosco aproveito também a última questão para si para fazer já essa nota de agradecimento Mário continuas com Fátima? André eu penso que temos mais uma questão para mim não? não não temos tempo Fátima muito bem Fátima ainda antes desta instabilidade geopolítica causada pela guerra na Ucrânia já existiam alterações nas cadeias logísticas na sequência da pandemia do Covid que parecem ter reduzido a dependência da União Europeia relativamente aos mercados asiáticos pergunto-lhe se vê que esta instabilidade põe em risco o processo de globalização de mercados e se por outro lado vê que uma menor dependência em determinados mercados possa contribuir para ou prejudicar a transição energética em curso deixe-me começar a cadeias e a todo o movimento portuário que nós verificámos aqui e estamos e isso também é público e tem sido muito discutido no âmbito do setor é que a nossa dependência não é a dependência da Ásia ou seja de qualquer mercado é que precisamos muito de ter as unidades produtivas mais próximas do consumidor e isto vem dar ênfase ao short-see e eu acho que os portos nomeadamente o porto da Vale e da Fiqueira da Foz vêm ganhar com isto porque somos de média dimensão são portos de média e pequena dimensão e por isso o short-see é aqui uma componente muito importante para nós e isso é assente e a pandemia vem nos mostrar de estar a depender da China estar a depender de mercados muito mais afastados é difícil portanto mesmo as unidades produtivas estão-se a aproximar do consumidor e nós já verificamos algumas das grandes indústrias mundiais que estão a proliferar dentro dos centros de consumo ou a proximidade dos grandes centros de consumo isso para as nossas cadeias vem nos ajudar e para o nosso porto em particular vem ajudar não sei se a guerra ou o conflito entre a Ucrânia e a Rússia vem fazer alterações agora há uma coisa que vem fazer é acelerar a transição energética e todas as questões ligadas à crise energética estão agora com uma ênfase e um dinamismo muito maior porque como também aqui já foi dito às vezes estes processos são demorados demoram anos todo o enquadramento regulamentar também demora muito tempo e portanto o que nós estamos a perceber é que do ponto de vista das tutelas e até ao nível internacional há aqui um acelerar todos os processos das tomadas de decisão que para nós nos ajuda vamos regredir eu penso que não porque muitos de nós já estamos a fazer as nossas transições energéticas e digitais há muito tempo e portanto nós tínhamos é formas de financiar rapidamente todos os projetos que temos em carteira e que temos na gaveta e que nós andamos a construir estes anos para os podermos implementar porque se assim for também deixo-me transmitir aqui um bocadinho algum receio que nós não consigamos acompanhar a necessidade que há de responder a esta crise energética global e dependência do que está em causa neste momento José Simão e também pegando nisto e pegando nos receios que também de que já vamos tendo eco de que de alguma maneira toda esta situação possa pôr algum travão ao bom caminho ao bom ritmo que levávamos aqui na agenda da sustentabilidade do cumprimento das metas e até que ponto as energias renováveis afinal chegam para dar solução a outras preocupações que de repente não estavam e que temos que cuidar e também para esta questão dar-nos a sua opinião e aproveitarmos para fechar também a sua participação neste painel como é que olha para estes tempos estranhos que vivemos obviamente que todo o fato da guerra vejo o clube de preocupação como todos nós e estamos a viver momentos absolutamente dramáticos com a experimentação de todos os tipos de armas que a Rússia tem no seu arsenal é absolutamente dramático contudo a Europa está a responder e nesta componente da descarbonização ainda que haja um desvio de atenção para este mal maior acontece que em reação também está a acelerar este processo de transição energética na componente para além do gás natural nomeadamente na componente dos combustíveis sintéticos e hipocarbónicos portanto a amónia e o hidrogênio estão na frente deste trabalho a comissão nas suas reuniões intensificou o trabalho nomeadamente junto dos produtores dos motores dos grandes produtores europeus que felizmente ainda são europeus e a Europa tem 40% da frota mundial do shipping portanto é claramente aqui o ponto de concentração do shipping no mundo e os projetos são muito interessantes há projetos com amónia há projetos com hidrogênio mas claramente os hidrogênios estão à frente e passei muito rápido enquanto que qual é o grande problema da amónia é que a injeção dos motores tem que ser a menos de 33 graus e todo o arsenal de criogênia associada é brutal o hidrogênio existe a possibilidade de ser criogênico em termos de injeção mas há uma solução que está a ser testada com bastante sucesso pelos grandes produtores que é o transporte do hidrogênio em óleo carbónico isso leva a que o hidrogênio deixa de ser perigoso porque o hidrogênio é altamente inflamável deixa de ser perigoso e o óleo funciona como um vasilhame que leva em segurança o hidrogênio antes da injeção é retirado desse óleo e é injetado à temperatura e pressão relativamente baixa e os motores diesel tier 3 estes de nova geração consomem claramente o hidrogênio sem grande problema há exercícios de pôr estes motores a trabalhar horas e horas e estão a resultar com muito sucesso portanto vejo aqui claramente o hidrogênio como uma grande solução que vem decorrente da questão da guerra e outra coisa que é os portes vão jogar aqui um papel essencial o bankering nos portes vai transformar-se neste tipo de serviço e eles vão começar a ter oportunidade de investimento na produção de hidrogênio dentro dos portes com exercício de renováveis e passa a ter aqui um novo modelo de negócio associado ao setor portuário o Mário e o resto do painel tenho a certeza que me vão desculpar mas tínhamos aqui muito mais questões mas as questões podiam levar-nos a uma maratona e gostávamos mesmo de poder ouvir as pessoas que estão aqui e as pessoas que nos estão a acompanhar de streaming portanto eu acho que este foi um bom tema para deixarmos aqui a conversa vão surgir certamente outras oportunidades há tanto para falar sobre esta realidade eu sei que temos porém um microfone de mão não sei se há alguma questão aqui da nossa audiência que está presencialmente alguém quer colocar alguma questão temos o Nuno Morenso quer colocar uma questão antes de mais antes de mais dizer-vos foi fantástico este painel super instrutivo suponho todos aqui aprendemos imenso nos diferentes temas e fica claro que cada um destes eixos que vocês abordaram dava pano para mangas como foi dito dava para tardes de discussão eu tinha só uma dúvida e eu não sou versado na madeira que é a intersecção da Julo num quadro transoceânico ou seja é possível porque é uma questão que me foi levantada uma vez numa reunião e eu não soube responder e como estão aqui todos este painel tão magnífico talvez me possam ajudar que é à saída de um porto em Nova Iorque eu posso saber que se tem um lugar de um porto em Lisboa e gerir o percurso com salvaguarda de despesas de combustível no sistema atual com a Julo ou não ou não é possível talvez possa ser assim em particular obrigado do ponto de vista tecnológico sim nada impede que se faça do ponto de vista do relacionamento comercial isso ainda não existe quem faz essa ponte são os grandes armadores que fazem a gestão de todo o circuito do navio neste momento acabam-se os armadores que coletam a informação dos vários nós fazem essa agregação e até disponibilizam aos clientes se o Nuno quiser encomendar um contentor à Maércia ele diz-lhe onde é que o contentor anda quando é que vai chegar ao porto quando é que vai ser descarrado e por aí fora essa integração está muito ao nível hoje dos armadores ainda assim o regulamento europeu do Maritime Single Window and Environment vai já criar isso até 2025 portanto é um dos targets obrigatórios já existe um ato legado para esse efeito em que os portos europeus vão ter que passar a informação entre eles portanto o fenómeno é o mesmo eu estou aqui em Aveiro vou para Rotardão o sistema de lá gera a informação lá o de cá gera e partilham a informação e este workflow vai previamente passando a informação para ir otimizando as operações não só do navio como também dos terminais portanto até 2025 isso é mandatório passa a ser obrigatório e não tenho dúvidas que a tendência é que a IMO ao nível global tem um comitê que é o Comitê FAL de Facilitação vai trabalhar também essa matéria e tipicamente dá o passo a seguir à Comissão Europeia Ora e temos da nossa audiência que nos segue por streaming tínhamos muitas perguntas como podem imaginar relativamente à questão das tensões com a Rússia e do fornecimento de gás que já respondemos a Inês Magosteiro pergunta a via férrea enquanto meio de transporte de mercadorias de e para os portos poderá ter um papel relevante no futuro Fátima Hugo não sei se ainda temos o Zé Luís Caixa em streaming eu vou só responder porque há pouco a pergunta era muito direcionada nisso mas eu propositadamente para poupar ali tempo não respondi à questão que me foi colocada mas a ferrovia a intermodalidade ferrovia rodovia portanto tem que ser um objetivo de todas as administrações e é o portanto oferecer esta diferenciação nos transportes no caso da Aveiro nós temos projetado uma plataforma intermodal que neste momento temos a ferrovia somos dos poucos portos que têm a ferrovia até dentro do Cais portanto que é no Terminal Norte que é nos granéis líquidos e etc. e sólidos e portanto temos que fazer com que seja sustentável financeiramente este transporte passarmos da rodovia para a ferrovia Aveiro neste momento tem um projeto que se tudo correr bem terá até um uso dual e já que estamos a falar também do conflito é que pode servir a base militar quer de Ovar da Nato quer de São Jacinto que é mesmo em frente do outro lado da Ria e portanto estamos a concorrer para o financiamento da construção do alargamento do que temos agora da plataforma intermodal para albergar para acolher os navios os navios não os comboios de 750 metros mas o que é que isto vai permitir vai permitir que consigamos ou terá que permitir que consigamos tirar mais os caminhões da estrada mas os caminhões na estrada para além do contributo que fazem para as emissões e que é necessário também vão começar a ser mais verdes utilizando aqui os combustíveis passo a propaganda da Prio mas também do ponto de vista do que são as estradas municipais é preciso ter muito cuidado e os aglomerados e às vezes temos problemas com as comunidades e portanto esta gestão este pensar nestas soluções das ferrovias serem importantes até para as ligações do próprio negócio e de aumentar o seu interland para os portos é muito importante e por isso toda a aposta mas voltamos à mesma coisa é preciso financiamento porque nós estamos sempre a falar de projetos de muitos milhões que mesmo que as administrações portuárias tenham alguma capacidade de financiamento não é suficiente e portanto estamos na era do PRR estamos na era do PT 2030 estamos na era de todos os financiamentos e portanto estamos na fase em que os projetos estão na gaveta e têm que sair todos para o financiamento ao nível comunitário dos horizontes 2020 e a ferrovia cria aqui ou é um elemento muito importante para tudo o que seja a descarbonização a digitalização também e a JUL também ligada à ferrovia e portanto neste momento a integração acho que é a palavra que melhor se pode aplicar a tudo o que é Para terminar também Claro Só quero dar aqui mais um ponto em relação à nossa perspectiva porque nós temos uma dificuldade que se grave não tem nós temos um espaço relativamente limitado e portanto para nós faz todo o sentido a ferrovia nós temos feito uma aposta grande por exemplo com a indústria como a Megasa que tem criado ali um corredor de circulação para a área portuária temos agora em breve a incorporação também do terminal ferroviário de Leixões que passará para a nossa jurisdição o porto seco da guarda enfim há aqui uma aposta grande para conseguirmos ir buscar o espaço que não temos e esta intermodalidade esta interligação em zonas que são exteriores ao porto fruto das nossas limitações geográficas e de construção do espaço Hugo muito obrigada Fátima José Emanuel o José Luís Casco que nos seguiu que esteve connosco a partir de Sintes Mário muito obrigada a ti também agora eu vou só aqui pedir ao Emanuel que troque de lugar rapidamente com a Suzana Sargentes da Universidade de Aveiro se não te importas só de porque a Suzana esteve muito atenta a esta partilha muito generosa dos nossos oradores o Nuno Lourenço Tia e eu o Reboro aprendi muito esta manhã Suzana cinco minutos se forem três nós damos a estátua da eficiência em síntese para fazermos aqui até para quem entrou um bocadinho mais tarde no streaming fazermos aqui aquilo que chamamos o wrap up destas destas duas horas tão interessantes tão ricas de contributo e de experiência num tema que é tão atual o que é que o que é que te apraz partilhar assim em jeito de síntese Olá bom dia aliás agora boa tarde a todos já é boa tarde mesmo na hora na hora certo já agora só primeiro gostava de agradecer o convite eu gostei imenso de estar aqui e de ouvir todas estas partilhas algumas delas eu já tinha algum conhecimento mas outras não tinha toda a parte da transição energética é algo que para mim ainda é bastante novo porque não sou exatamente desta área mas foi muito interessante conseguir ver como é que todas estas áreas conjugam entre elas por isso foi excelente estar aqui eu queria já agora só dar aqui uma nota que eu acho que é que é engraçada ao ver os vários aos ver os vários parceiros aqui nesta sessão só para dar uma nota eu sou docente no estado de Aveiro e a minha área é redes de comunicações e há mais de 10 anos atrás porque estávamos a fazer uns trabalhos de comunicação entre veículos tivemos que criar uma rede de comunicação entre veículos tivemos a possibilidade acho que tínhamos um local onde pudéssemos colocar estes veículos a comunicar e tivemos a possibilidade de fazê-lo no Porto de Leixirão e devido a uma transportadora que trabalhava que trabalhava no Porto de Leixirões mas o que é que foi muito interessante é que a APDL conseguiu ver logo o que é que esta rede de comunicações poderia fazer e que tipo de serviços é que poderia colocar no Porto e a partir daí começámos a trabalhar com a APDL nesse sentido e eu não conhecia nada de Portos foi essa minha primeira experiência experiência ao nível dos Portos hoje em dia temos tido algumas colaborações aqui com o Porto de Aveiro também temos inclusive é um PRR com o Porto de Sintes por isso eu achei muito interessante nós podermos estar e eu poder estar aqui envolvida neste meio por isso é que tenho todo o gosto eu aprendi muito ao nível desta questão da transição energética do facto de os Portos estarem tão envolvidos na utilização das novas energias falamos do hidrogênio mas não só ou seja falou-se aqui de um conjunto de possibilidades que eu acho que são muito muito importantes e depois há uma outra parte que tem a ver com também a sustentabilidade e que aqui eu vou colocar um pouco esta parte da digitalização porquê? Porque quer queiramos quer não não é só nós conseguirmos novas energias e financiamento para suportar novas fontes da energia mas também como é que nós podemos otimizar todo o processo num Porto mas o Porto envolve muitos stakeholders empresas e não só para poder otimizar todo este processo eu vou dar aqui alguns exemplos por exemplo este é um exemplo que também faz sentido aqui no Porto de Aveiro reduzir o tempo de espera dos passageiros de ferros e autocarros porquê? Porque a tal questão da multimodalidade não é que traz traz os vários estes vários pontos de reduzir o tempo dos navios dentro e fora do Porto e falou-se aqui também da necessidade de diminuir a poluição que os próprios navios trazem quando estão no Porto reduzir a espera dos veículos porque existem caminhões que depois vêm trazer informação para os toda a carga para os contentores levar os comboios também em alguns portos aqui em Aveiro também esse é um dos processos conseguir reduzir todo este tempo todas as operações de carga e descarga têm que estar muito bem consolidadas e integradas e a questão da janela única também vai ajudar bastante a que isso possa acontecer esse é um dos pontos que eu acho que é muito importante depois há toda a questão da monitorização e também se falou aqui de ter plataformas IoT no Porto mas também na água e ter um conjunto de embarcações que possam ser autónomas que tenham um conjunto de sensores que possam medir e medir não só para ver o que é que está a acontecer mas também para perceber qual é o impacto das mudanças que possam fazer que se possam fazer nos portos depois falou-se um pouco também das fontes de financiamento de ter havido ainda muito bem acho que é ótimo que haja um grande financiamento a nível privado porque há muitas empresas envolvidas e o financiamento privado acaba por ser ter muita relevância mas obviamente que existe também a possibilidade de juntar este financiamento próprio com os capitais europeus através do P2020 e agora do P2030 e até de projetos europeus no horizonte da Europa existem eu tenho visto não só em Portugal mas principalmente lá fora e eu acho que era importante também lançarmos isso para os portos nacionais que é a utilização dos portos como testbeds e a Fátima falou nisso como testbeds para inovação em projetos do horizonte do horizonte da Europa tenho já visto no horizonte 2020 mas no horizonte da Europa depois falou-se na guerra na guerra da Ucrânia em que ponto é que é um problema ou até uma oportunidade e aquilo que eu consegui perceber é que é uma oportunidade em várias áreas numa delas de tornar os nossos portos como um hub de entrada da Europa a nível da energia mas não só não só a nível de energia mas também a nível de mercadorias toda a capacidade de armazenamento que nós possamos ter embora possa não ser muito elevada o facto de já estarmos a trabalhar temos sido obrigados mas às vezes o sermos obrigados é uma oportunidade também de trabalharmos em outras fontes energéticas algo que já está a ser feito através da pandemia que tivemos mas claro a seguir uma pandemia há outra pandemia neste caso a guerra quer dizer nós não nos vamos libertar não nos vamos libertar nunca e esse obrigar eu sinto que se tornou uma oportunidade é uma oportunidade de acelerar aquela transição que nós já tínhamos percebido que estava a existir e Susana conseguimos terminar acho que não sei se tens mais alguma nota eu diria que que era por aqui terminava terminava com com esta aproveitava com esta possibilidade ou seja não ser um problema quer dizer obviamente que é um problema nós sabemos que é um grande problema encontrar encontrar aquela sabedoria vá chinês não sei até que vou te dizer a palavra chinês aqui neste contexto é o nome positivo de transformar as dificuldades em oportunidades agradecer que tenho aqui uma representante da Universidade de Aveiro para reforçar o nosso reconhecimento ao apoio que nos deram a podermos estar aqui hoje no Ecomar agradecer uma vez também mais ao Porto de Aveiro na organização deste evento agradecer aos que estiveram aqui presentes às empresas que estiveram aqui presentes e agradecer-vos a vocês que estiveram desse lado ao longo destas duas horas naquele que foi o segundo de cinco iniciativas de cinco workshops neste nesta grande missão Economia Azul desafios e oportunidades para Portugal já já debatemos sobre as energias renováveis oceânicas hoje estivemos aqui à conversa sobre descarbonização digitalização e circularidade daqui a um mês vamos ao Algarve onde abordaremos o mar e os sistemas alimentares a nossa missão é chegarmos a junho termos corrido o país de norte a sul termos feito o que fizemos hoje dar voz aos protagonistas da Economia Azul aos seus agentes às empresas ao meio académico às entidades públicas e com isso conseguirmos ter um documento de reflexão de proposta de sugestão e desafio para que os decisores se possam também inspirar na economia real e a economia real em Portugal é uma economia azul a Susana dizia na sua intervenção no início sabíamos menos sobre o fundo do mar do que sobre a superfície de Marte e aquilo que nós queremos é levar a todos muito mais informação muito mais conhecimento e sobretudo muito mais entusiasmo que o verde possa também ser azul num país que tem tantas oportunidades nesta economia do mar muito obrigada muito bom dia e até breve até dia 27 de abril estaremos alguns a partir do Algarve bom dia obrigada pelo vosso tempo obrigada também a toda a equipa que torna possível estes eventos estes formatos híbridos tão exigentes neste caso a GMK que nos assegura o streaming e a todas as pessoas nós somos só a parte mais visível mas a todos que tornaram possível que estivéssemos aqui hoje e que pudéssemos partilhar esta coisa tão fantástica que é a experiência e conhecimento e que só nos enriquece a todos bom dia e muito obrigada e que só nos enriquece ação Obrigado.